Acabei de comprar aqui ó, maior, maior, mais gigantescamente grande, coisa que vocês vão ver aqui ó, compras de levels que vocês vão ver na Twitch, pelo menos eu não vi nenhuma mais do que esse, um salve pro Zero, um salve pro Suicida, pro NGD, para o Heitor, Cremozinho, Best, Pablo, FTS, Lucas pro Trash, pra todo mundo que tá acompanhando, queria agradecer ó, batemos 28k no Youtube e 1400 seguidores, acho que bate hoje né, ou já batemos, deixa eu dar uma verificada aqui. Ó, acabei de falar, 1400 seguidores na Twitch também, é nóis, um salve pra Paula, Paula lá dentro ou Paula lá fora? Paula lá dentro ou Paula lá fora? Deixa o like, deixa o like, mas o que que eu fiz aqui rapaziada? Acabei de comprar 100 fucking níveis, ó, vou até aumentar aqui, mudar aqui meus webcams, meus negócios de lugar, pra vocês verem aqui, porque aqui vão rolar emoções hein, se eu ganhar um item status status, eu tô safe, se eu ganhar um item status status aqui ó, vou jogar só de Porsche, troco por uma Porsche hein, dropar o USP, o Fall, o StatTrek, troco por... Troco por uma Porsche, a primeira impressão vai ser de vocês, eu vou fechar o olho, diga a vocês se vai vir coisa boa ou não, só não fala no áudio aqui do Discord, pelo amor de Deus. Bota no chat, veio coisa boa ou veio coisa ruim? Primeira impressão é de vocês, vão abrir as caixinhas, vão abrir os créditos, vão abrir tudo as porra que veio, foi 100 novos itens. Caralho! Quieto, 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 não fala nada, não fala nada. Ah! Uh! Filho da puta, filho da puta, filho da puta! As duas não pode falar filho da puta, as duas melhor luva que os caras mais gostam né? Porra, caralho, eu achei que apareceu só as caixas de madeiro. Porra, caralho! Boa foi pouco, caralho, boa foi pouco, vamos trollar ele filho da puta. Câmera na frente, câmera na frente, foda-se a câmera na frente, já ganhei aqui ó, vou botar a câmera bem no meio. Até diminuir aqui ó, pra vocês verem com mais emoção. Porra, olha só, olha só, Atum é a que a rapaziada mais queria aqui né? Bom, vamos... Ah, o Daryl, nossa o Daryl vai ter um filho, e essa aqui também vocês estavam falando do Living Flame que vai ser as mais caronas. Essa é que eu quero, essa é que eu quero. Nossa, eu vou abrir as caixinhas aqui ó, que eu vou ganhar mais uma faca ainda, só pra vocês ficarem espertos. Boa, melhor do que boa né? Melhor do que boa, vamos abrir essas caixinhas aqui, porque eu vou começar pelas... Oh, oh... Não, já rolei um pouco, mas veio aqui ó, carambit gold, dois pingentes de arma, dois... Desse aqui, mais um desse aqui que eu já tinha dropado, mais três desse aqui que eu já tinha doplado. Cara, nem fala, eu nem tinha visto, porra, que era esse tachetrack. Calma aqui, calma ali, deixa eu abrir aqui as caixas. Eu vou abrir aqui todas as caixas que dropou aqui, as caixas de madeira, primeiro pra tirar o azar né? Caixa de madeira primeiro pra tirar o azar, depois eu vou comprar mais umas Scorpionzinha. Ah, melhor os itenzinhos azuis do que o item branco, tá? O item azul pelo menos dá um pouquinho mais carinho. Oh, meu pequenininho, deixa o pai botar aqui pra você ver pra dar short pro pai. Vem aqui pra você dar short pro pai, você vai dar short pro pai? Ah, você tá cagado, né? Por isso que você tá chorando. Tô sentindo a caatinga daqui, seu caatinguento. Caixinha de madeira aqui, dá um sorte, 500 de crédito só. Clica aqui com o botão, deixa o pai botar aqui, cadê? Ah, se não, o cães fala assim, pai, meu bãezinho é muito curto, pai. O bãezinho é muito curto. Ó, para né F-estático, para né F-estático. Opa, daí sim, F-estático é mais carinha. Melhor do que nada. Melhor do que nada, vou começar pelo quê? Scorpion, Fables ou Rival? Qual? Vai na Fable, Fable, Fable. Na Fable? Fable, 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 a primeirinha? Diga o número, tem 3, 5, daí 13, de 1 a 13. De 1 a 13. Você tá todo cagado, deixa eu cagando aqui. 4, 4, 4. 4, 4. Ah, você quer uma Fable, né? O cara quer a porra de uma Fable. Vamos abrir uma 4, então. Ei, só passou e tem bosta, nossa senhora. Pelo menos parou na falca, eu gosto. Eu gosto dessa falca aqui, pelo menos. 3, 3, 3, 3, 3, vai ser uma Rival agora. Vai ser uma Rival case. Vai vir, nossa, vem a J-Comando Floral. Nossa, J-Comando Floral, legalzinho. Oh, a K-Carbo. Melhor do que nada, né? Start Track. Oh, 150. Apagou a caixa, tá? 150 de Gold. Nice call, nice call. Número 2. Outra Fable. Vocês querem Fable, hein? Não, tá valendo mais 150, né? Tô um pouquinho menos. Passa pra vindo, passa pra vindo. Ah, passa pra vindo. Passa pra vindo. A última? A última é uma Scorpion. Scorpionzinha, bolada pra vim. Uma Scorpion Scratch. 5, 6, 4, 2. Calma, calma, calma. Respira. Nossa, nem porra nenhuma. A última não é mais safe. 3, 4, 5, 6, 7. Qual? 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6. Respira. Respira, nossa. Então eu não vou abrir mais. Então eu não vou abrir mais 6? 6? Então eu vou abrir uma Riva. Não quero essa Scorpion Sea aí, não. Vou vender. Ai, passou a faca já. Outra Carbistatis. Ah, não é Statistatis, porém é uma Carbonzinha que eu gosto, né? Eu vou abrir essa aqui, olha. Só o que você falou. Vem essa Scorpion Sea, a Ezure aqui. Eu já vou vender, já. Foda-se. A Carbistatis, a Carbistatis, só uma Statistatis. N.A. N.A. Vamos abrir essa unidunité. Essa aqui. Ai. Olha, pai, vai ter nem ganho nada de bom, seu ajalado. Fala. Ai, calma. Tá segurando minha blusa. Olha que moleque forte. Eu não gosto de moleque tão forte assim. Vai, moleque. Vai, moleque. Olha lá, olha lá. Dei gol... Deu azar. Era pra parar no Desert Eagle Dragon. Opa, deu sorte. Você tem que fazer mais um nível hoje, hein? Pra pegar aquela medalhinha. Sim. Deu sorte. Ó, Statistatis. O pai não disse que deu azar. O pai disse que deu short. É. 1, 2, 3, 4, 5, unidunité. Essa aqui. É, deu short. Agora fala assim. J. Comando Floral. Fala. Ai, seu filho da puta. Meu fone. Meu fone. Calma, calma, calma. Deu sorte. Deu sorte. Opa, The Eagle Dragon Glass Statistatis. Ah. Então eu prefiro a né, comandos, se não é Statistatis. Vou deixar, vou abrir essa Fable aqui. Nossa Fable, vou deixar por último. Porque Fable vem Butterfly, né? 1, confia. Opa. Eu ia deixar por último. Mas já que você falou pra confiar. Vou confiar que vai vir uma Butterfly Legacy. Butterfly Legacy. Uff. Usp. Pais. Confiei, hein? Confiei e também não toba. Deixei pra Rivals a última. Rivals. 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 Passou os dois vermelhos, já não vem mais nada. Desert Eagle Dragon Statistatis. Nossa, Jota Comando ali, chamando, hein? Olha Jota Comando, chamando ali. Olha Jota Comando, chamando ali. Calma, calma. Tem aqui, ó. Mais 500. Eu vou abrir em Rival, né? Mas comprar mais 5 Rivals aqui. Comprar essas outras 5 Rivals aqui. Fechou. E vamos abrir essas Rivals aqui, padrãozinhas. Rapidão, rapidão. Rapidão. Hum... Desert Eagle Thunder. Eu prefiro a Aurora pra vender, porque eu já tenho 1 milhão de Thunder. E eu não vou mais conseguir carfitar nem uma Thunder. Olha a atenção que ele tá olhando, ó. Fala, pai, deixa eu ver mais skins aí pra mim jogar quando eu ficar um pouco mais grande. E quando eu ficar grandão, você vai me dar uma Calambit Gold, né? Pai de aniversário, né? Não, vai ficar querendo. Ó, para no G22 Frost na caixa de madeira, hein? Uh, era um Profit Safe. Thunder Status Status. Todas essas skins Status Status é bom só porque é mais cara, né? Para na Quack, que é melhor. Aí, 12zinha Quack. Padrão, né? 12zinha é meta. Fodos. Gameplay de luva. Daqui a pouquinho, meu parceiro. Daqui a pouquinho. Só deixa a gente ver aqui o que que veio aqui. É... Não vem nada de bom. Tá. Charme. Tá, dá uma cara mais. Uma cara no Bit Gold. Eu dropei um dessa. Já dropei um personagem desse. Dois Diffuse. Não dropei. Três desse aqui que eu já dropei um. Tá na minha coisa. Opa. Mais famas. Eu já dropei duas. Fucking fuck. Três ou quatro dessas famas. Veio mais duas dessa aqui. Uma Status Status, pelo menos. A Falc veio aqui agora. Opa. MP7 Revivo Stat Track. Nossa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu já dropei duas. Sete. Oito. Oito dessa aqui eu dropei. Oito. Ó. Veio mais uma desgraça desse aqui. Que eu já dropei um milhão também. Aqui ó. Dessa Fab M. Fling aqui. Isso aqui. Stat Track normal. P350 que só eu não tinha dropado até agora. Essa porra aqui. Pelo menos veio Stat Track. As AK. Nossa. Mais teco teco, velho. Já dropei quatro. Cinco. Seis. E uma Stat Track. Minha AK. MP7. Já dropei um P. Geometry padrão. Nossa. Veio mais uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Um P. Geometry desse aqui. Mãe que me pariu. Aqui. AFS. Desert Eagle. Mais umas P350 que eu não tinha dropado nenhum. Mas agora já veio só desse aqui ver os seis. Padrão, né? Padrão. Ah. Essas aqui vem na caixa de madeira. Essas aqui vem nas caixinhas que eu abri agora. Safe. Nessa eu vou tirar porque temos mais cinquenta e quatro itens, né? Ah. Não ganhei o USP. Não ganhei item vermelho, não. Ah. Não ganhei. Chegou nos adesivos. Porém ganhamos o quê? Um Big Boy. Safe. Outro Rage. Safe. Três Fire. Eu queria quatro porque eu queria fazer uma K full Fire. Fechou. Ah. Não ganhei o adesivo vermelho, infelizmente. Dois Fenix. Mais um Rebirth que eu já dropei três desse daqui. Dois. Dropei mais cinco. Tem um aqui com os que eu tenho quatro. Um. Três. Seis. Sete Hot Goon. Sete Hot Goon como? Safe. Sete Hot Goon, né? Ai, não. Sai. Botei pra colar. Botei esse aqui. Mais um Inferno Machine que eu gosto dos Inferno Machine. Porque eles são melhorzinhos do que aquele outro azul que tá droppando pra caralho, né? Que é da mirinha lá. Gosto dos Not Today. Dá pra fazer algumas combinações top de Not Today. Esse daqui eu acho shorter. Nossa, porque eu falei já veio seis. Fucking seis. Eu tinha droppado um. Eu falei, pô, tô com sorte, né? Dropei Not Today. Uns adesivos que eu gosto, assim. Agora já veio seis desse aqui. Nível pra caralho. Opa, mais uma caixinha aqui, ó. Opa, abre essa caixinha aqui que eu não vi. Abre essa caixinha aqui que o pai não viu ainda. Vai, a Butterfly Black Window passou. Diga assim, ó. Chama, 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 chama a faquinha. Chama a faquinha, Bernardo. Na rival. Chama. Jota Comando Floral. Chama. Jota Comando Floral. Pai, que é pra combinar com a luva? Ah, não chamou, hein? Pena que você tem só dois meses e não sabe pra falar ainda. Não veio nem status status, Bernardo. Orra, Bernardo. Trolou, hein, criança? Trolou, hein, criança? Chama na Scorpion Scratch. Chama na Scorpion Scratch. Chama. Ó, isso passou dois itens vermelhos. Passou a pior Scorpion que tem pra parar na banana, que é pior ainda. Status status. Nós vamos reclamar. Deixa aqui, deixa equipar esses niveuzinhos aqui. Foda-se. Isso daqui nunca vai pra loja pra vender mesmo. Vamos equipar só porque sim. Vamos equipar só porque sim. Aqui. Equipou esse aqui. Ok. É 1.050 agora e 4.000 níveis. Aham, só esses aqui vai dar alguns, né? Ah, mas dá mil só. Não vai chegar perto. Vai ajudar uns niveuzinhos aqui. E fechou. Nossa, mano. Na moral, você é muito legal. Não, vou lá pedir reembolso. Não gostei, não quero mais esses itens aqui.